Você sabia que no prédio da B3 tem um museu que conta a história do mercado de capitais e da bolsa no Brasil? Pois é, acabou de completar um ano e tá sensacional! Vamos dar uma passeada nele? Vem, Torinho! Há quase dois séculos atrás, quando as pessoas se encontravam na praça, que se chamava Praça do Comércio, pra negociar títulos, commodities, elas faziam essas negociações em dinheiro vivo e levavam o dinheiro numa bolsa. Então elas iam pra Praça fazer negócios com a bolsa. Algo inimaginável nos dias de hoje, não é mesmo? É por isso que se você não pagasse alguém, você ficava com o nome sujo na praça. Os corretores oficiais eram autorizados pelo governo e tinham um status equivalente ao de um tabelhão. Se ele assinasse que você comprou, você comprou. Se ele assinasse que você vendeu, você vendeu. Em São Paulo, como não tinha uma bolsa até a década de 1890, os negócios eram feitos em escritórios como esse. Um escritório mercantil, que nada mais é do que uma corretora do século retrasado. Os corretores oficiais paulistas eram especializados em mercadorias, como algodão, café, açúcar. Ou seja, é o agronegócio carregando o Brasil nas costas há quase 200 anos. Ah, alô, quer comprar algodão? Tá subindo o algodão. Tá bom, vou comprar.